Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Hoje nós vamos fazer essa belezura aqui. Gente, esse tipo de máscara encaixa muito bem no rosto, eu acho maravilhosa. Os moldes já estão disponíveis em PDF, o link está aqui abaixo, nos tamanhos PMG e GG. Tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês que me assistem, meus queridos seguidores que estão sempre comigo, deixando seus comentários, muito obrigada. E você que me assiste pela primeira vez, gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal que eu fico muito grato e feliz. E serão todos muito bem-vindos. Tá? Então, se cuidem e vamos começar. Então, vamos lá. Estou usando o tricolinho de algodão, nós vamos fazer o tamanho G, que é o que eu uso, sempre que o que eu faço é G, tá? Que eu experimento, né? A máscara. O tamanho dá para G e quem usa GG também. É o mesmo molde, tá? É isso aqui. Vai cortar o tricolinho de algodão, tá, gente? Duas peças do mesmo tamanho do molde. Para as laterais, duas peças de 14 2 peças de elástico número 23, 23 centímetros, número 6, pode usar o 8, 10, tá? O 12 já fica meio larguinho, tá? Então, nós vamos usar um pezinho de máquina, vamos colocar direito com direito. Olha, gente, atenção para cá. Deixa eu mostrar para vocês. Vou fazer bem certinho, né? Olha aqui. Aqui é até onde vai a abertura. Vocês vão medir. Olha, é para dar certinho, para ficar bonita a máscara, tá? Daqui para cá, mede 5 centímetros. E dos 5 para cá, mede 5 centímetros. Vamos facilitar. Medida aqui para cá, 5 centímetros. Olha aqui onde está a abertura, né? Então, nós vamos começar a costurar um pouquinho abaixo, bem pouquinho, menos de meio centímetro aqui. Para não começar muito em cima, é para não ficar bicuda a costura, a peça. Então, começa e vem juntinho aqui dessa dobra. Vem juntinho até aqui, olha. Depois é que começa um pezinho de máquina. Aí vai com o pezinho de máquina até o final, tá? Onde tiver essa partezinha aqui, olha, antes da abertura, vocês vão começar daqui juntinho. Menos de meio centímetro da borda para cá. Isso é para a peça ficar bonita, porque se você for com o pezinho de máquina daqui para lá, não vai ficar legal, tá? Então, começa... Aí aqui está a abertura, olha. Desce um pouquinho e já começa com o pezinho de máquina, tá? Bem facinho. Quando vocês estiverem fazendo, vocês vão ver a necessidade. Então, eu só estou aqui falando para adiantar. Fazer a mesma coisa nesse lado aqui. Porque se é para fazer, né, a gente tem que fazer bem feito. Não adianta fazer de qualquer jeito. Seja para vender, seja para você, para a sua família, não importa. Tem que saber, tem que fazer a peça bem feita. Que aí é ter o trabalho que está em jogo, né? É ter o capricho aí de fazer o melhor. Olha, fez essas duas costuras? Feito duas costuras, né? Aí coloca. Porque está feita a costura. Coloca o lado para cá. Eu sempre faço assim as costurinhas. E o outro para lá, para encaixar bem. Olha, eu coloco uma para cá, outra para lá. Aqui. Aí vai passar uma costura. Nessa lateral. E nessa outra também. Aí nós vamos desvirar. Tá? Eu vou fazer isso agora. Tá bom? Gente, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. O que eu falei, né? Aqui é os cinco centímetros. Daqui para cá que eu marquei. Aqui está a abertura. Tá? Então, nós vamos começar daqui. Com o pezinho de máquina. Vamos facilitar para vocês. Vamos lá. Começa com o pezinho de máquina. E quando chega aqui, olha. Vai chegando aqui nessa abertura. No final da abertura. Mas já vai diminuindo. Vai afunilando. Até chegar aqui pertinho. Dessa marcação. Vamos lá. Pezinho de máquina. Começa com retrocesso. Termina com retrocesso. Eu estou usando minha máquina. É a doméstica. Tá? 0,75. Tá o pezinho. Tá? 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 Pronto. Olha, eu fui afunilando aqui. Fui... Olha, diminuindo aqui. Fui com o pezinho de máquina e fui diminuindo até chegar aqui nessa marcação. É muito simples, tá, gente? E agora é fazer aquilo que eu falei pra vocês. É juntar as duas peças. Olha, a mesma coisa que eu fiz aqui nessa, aí coloca direito com direito, né? Coloco o alfinetinho aqui nas duas costurinha com costurinha e vamos costurar na parte de cima e na parte de baixo o pezinho de máquina. Olha, é... Olha... 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 Então, gente, ficou assim. Olha o que eu fiz aqui. Puxei um pouquinho do forro para fora, menos de meio centímetro da borda para cá, só para fazer um detalhe. Tá? Passei uma costurinha rente e outra aqui também, nas duas laterais. Aqui em cima e aqui embaixo. Ficou assim. Tá? Aí, olha, tem até a marcação aqui. Olha aqui exatamente aonde termina aquela costurinha que eu marquei os cinco centímetros. Olha, não fica bicudinha do jeito que eu faço. Não fica aquela coisa, né, assim, bicuda que fica feio. Ela fica bem legal. Olha. Então, aqui é medir... Medir por aqui, olha, porque eu tenho que medir daqui do tecido azul. Quatro centímetros. Aí, vem medindo quatro centímetros e quatro centímetros aqui também. Aí, dobra. Dobra dessa forma, olha, tem que ter a marcação dos quatro centímetros, daqui para cá. Faz isso aqui e passa ferro. Tá? Aí, vai para cá, para esse outro lado, passa, dobra e passa ferro. Dobra até aonde tem a costurinha. Até aqui, ó. Aqui. Olha onde está a dobra. Está aqui. Tá? Daqui para cá tem os quatro centímetros, né, que eu medi. Aí, você faz isso. Dobrou. Olha. Está aí. Se faz medir aqui, tudo tem quatro centímetros, contando tecido azul. Aí, faz isso. Mede daqui dessa pontinha até o meio. Aqui, eu já tenho a base do meio, olha, que é onde termina a costurinha. Está aqui. Isso aqui é o meio, ó. Aqui, olha, dá certinho. Aqui. Aí, eu faço isso. Já está marcadinho, eu passei a ferro. Aí, eu vou pegar. Da onde eu marquei o meio. Que é aqui. Deixa eu até colocar um alfinetezinho, para vocês visualizarem melhor. Aqui, ó. Aqui é o meio. Aí, eu vou pegar dessa pontinha aqui, para cá. E fazer isso. Agora, eu marquei daqui até essa pontinha. Faço a mesma coisa do outro lado. Ajeita direitinho, olha. Aqui foi onde eu marquei, né? Pronto. Eu vou fazer da mesma forma. Marcar dessa pontinha aqui, para cá. Aí, ó. Aí, eu vou passar uma costura. Olha, exatamente por cima do risco. Até aqui. Aí, eu deixo bem na pontinha. Não tiro a... Eu deixo a agulha da máquina baixada, né? Aí, continuo. Até aqui. Mas, antes que eu faça isso, eu prendo aqui, com uma costurinha, tipo um alinhavo, né? Só para prender mesmo. Eu prendo essas laterais. Depois que fizer isso, aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu encontro o meio, aqui. Vai dar três e meio. Tá? Não precisa anotar essa... Aqui também eu encontro o meio. Fazer isso nas duas laterais, a mesma coisa. Tá aqui o meio. Aí, eu vou posicionar meio com meio. Nesse caso aqui, eu já vou fazer dessa forma. Olha, junto essa parte daqui da lateral, para cá. E essa outra, para cá. Assim. Deixo bem certinho e passo um pezinho de máquina. Tá? Aí, a gente já dá continuidade. Então, a gente fez as costuras. Tá aqui, ó. Bem por cima do risco. Né? E... Posicionei a peça da lateral, do jeito que eu falei para vocês. Olha, posicionei assim. Observe. Essa parte do direito está para cá. E passei um pezinho de máquina. Agora, só é fazer isso aqui, ó. Voltar com isso para cá. Olha como fica bem... Direitinho aqui, né? Tem outra forma de fazer, né? Mas eu faço de um jeito ou de outro. Mas essa aqui é mais... Até mais fácil. Aí, faz isso. Tá? Aí, dobra. Aqui, dá um centímetro e meio a dois centímetros para dentro. Tá? Dobra. Dobra. Coloca o elástico. Dobra. Novamente, olha. Coloquei o elástico, né? Eu dobro novamente bem em cima aqui. Dessa parte, né? Para cobrir. Olha, fica assim. Aí, eu passo uma costurinha aqui. Para prender. Fiz do outro lado. Depois que passou a costurinha, olha como é que fica. Passei a costurinha aqui. Passa bem certinho, olha como fica o outro lado. Fica assim. Aí, só é fazer isso, olha. Pegar, dá um nozinho, né? Faz esse nozinho. E esconde. E a máscara já vai estar pronta. Pronto. Tá? Então, eu vou só fazer isso aqui agora, que é muito simples. E a máscara já está pronta, tá? Olha que peça linda. Ficou assim. Ficou maravilhosa, né, gente? Essa peça. Agora, eu vou medir para vocês. Olha. Daqui para cá, ficou 16 centímetros. E daqui para cá, 13 centímetros e meio. Olha. Já tem vídeo no canal, dessa aqui. Vocês observem que ela é diferente, essa que eu fiz agora. Essa, fica aquela bicudinha, né? Assim na frente. Tá? Não tem costura até aqui. Olha essa aqui. Essa aqui ficou dessa forma. Tá? Então, eu vou colocar no rosto agora, para vocês verem como ficou. Tá bom? Então, gente. Olha que máscara maravilhosa. Super confortável. Encaixa bem no rosto. Tá? Então, aproveitem bastante. Deixem seus comentários. E compartilhem meus vídeos. Me falam aí como é que está o clima aí na cidade de vocês. que aqui em Curitiba está friozinho. Tá? Se cuide. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.